Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho, como vocês já viram, esse é mais um Geleia Geral aqui do vlog e vou mostrar pra vocês um pouco das minhas leituras feitas no mês de maio e também do que eu recebi e do que eu já estou lendo. Eu acho que eu nunca encerrei, tive tanto prazer em encerrar um mês como eu estou tendo agora, né, encerrar maio porque é o meizinho complicado, né, parece que caiu uma maldição nesse mês em que tudo desandou, que tudo foi um perrengue só, mas o bom é que eu acabei me surpreendendo, eu já tinha comentado algumas vezes lá no grupo dos blogueiros literários sexuais que o mês estava muito arrastado, que eu não estava conseguindo ler direito, enfim, compreendi porque o número de leituras foi até grandinho. Vou falar um pouquinho sobre eles pra vocês, eu não vou me estender muito na descrição dos livros, tá bom, porque a grande maioria eu quero ou fazer um vídeo específico ou então fazer um post no blog, alguns que eu vou falar já tem, ou post, ou vídeo, enfim, eu vou deixar todos os links aqui e à medida que eu for escrevendo, né, sobre os que eu citar, eu também vou atualizando esse vídeo com os links, tá bom? Eu comecei a ler no finalzinho do mês passado o lindo, maravilhoso, No Meu Peito Não Cabe Pássaros, do Nuno Camarneiro, que saiu por essa coleção maravilhinda da Leia, que é a coleção Novíssimos, é um livro extremamente tocante, poético, é uma belíssima homenagem que esse jovem escritor português fez a três grandes escritores, aqui no caso é o Kafka, o Jorge Luiz Borges e o Fernando Pessoa, é um livro imperdível que, assim, me tocou extremamente, é maravilhoso e vale muito a pena ler, tá? E já tem resenha dele no blog e também um vídeo específico sobre ele aqui no canal, tá? Não deixem de ler, é maravilhoso, perfeito. Aí, na sequência, né, eu comprei um livro que foi uma indicação da Denise, dos Meus Olhos Verdes, aliás, mais uma das muitas indicações dela que eu acabo adquirindo, que é A Paixão pelos Livros, são reuniões de frases, de contos, artigos de vários autores, todos eles falando sobre A Paixão pelos Livros. É um livro muito gostoso de ler, esse exemplar lindo saiu pela Casa da Palavra, Eu já mostrei ele detalhado, é muito, muito bonito, tem algumas ilustrações que, na verdade, são ex-líberes, que eu amo, né? Como vocês podem ver aqui, aqui também, ainda tem alguns post-itios aqui. Então, assim, eu gostei bastante, eu quero depois falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, sobre alguns textos daqui que eu gostei bastante, tá? Depois, eu comecei a ler, para a discussão, no fórum literário, entre pontos e vírgulas, A Morte, de Ivan Illich, que é uma novela do Liev Tolstói, também conhecido como Leon Tolstói. Esse meu exemplar é da Folha de São Paulo, uma edição de banca, que saiu há muitos anos atrás. É uma excelente novela, é um texto, uma escrita, inclusive, diferente do Tolstói. A Denise pontuou isso muito bem no post que ela fez, falando sobre o livro. É uma diferença muito grande entre a escrita dessa novela e a escrita dos outros romances do Tolstói, como Ana Karenina, por exemplo, onde ele descreve muito melhor o psicológico de todos os personagens, que ele trabalha muito mais, é uma escrita muito mais rica. Aqui não, aqui ele já é mais direto, meio cru, onde ele vai fazer aqui um relato sobre a vida e a morte, digamos assim, desse burocrata russo, que é o Ivan Illich. E vai falar, basicamente, acerca da proximidade da morte, como o ser humano, ele se comporta, né, diante dessa verdade, né, e desse encontro inevitável de todo ser humano. Tem post dele já lá no blog, mas de antemão eu já aviso como é voltado pro fórum. Então, com certeza vocês vão achar alguns spoilers por lá, tá bom? Mas fica super dica, eu gostei muito desse livro, é um livro muito, muito bom. Eu li duas vezes, eu li primeiro nessa minha versão e depois eu consegui, né, de um amigo emprestado, tanto que eu já até devolvi a edição atual dessa obra, que saiu pela Editora 34, onde, inclusive, foi dela que eu tirei as citações pra colocar lá no post do blog, tá? Super indicado. Também li, depois, no Cobo, livro também que me deixou extremamente tocada, um livro que mexeu muito comigo. Eu me encontrei, digamos assim, em alguns pontos do livro, não atualmente, mas, sabe quando você fica com aquela sensação de que, poxa, eu já vivi isso também, ai, eu pensava dessa forma em algum momento, e, enfim, isso me trouxe alguns questionamentos da minha adolescência, da minha juventude, alguns dos meus medos, dos meus receios, enfim, foi um livro muito gostoso. Eu, simplesmente, não consigo, não consigo, tá? É uma deficiência, eu não consigo dizer o título desse livro, enfim. Eu não sei se é Noruega, Norjoé, enfim, não consigo. É do Murakami, vou deixar aqui bem pertinho pra ver se vocês veem, tá? Faz referência a uma das canções dos Beatles, e esse livro é o meu primeiro Murakami, e é um livro excelente. Ele, de uma certa forma, ele é um pouco autobiográfico. Não tem aspectos, né, gerais da obra do Murakami, pelo que eu entendi, justamente por ser também um livro de formação, digamos assim, né? Ele vai cobrir aí o período de adolescência de, basicamente, três adolescentes que se vêem envolvidos num triângulo amoroso, digamos assim, onde o Murakami vai desenhar muito bem o envolvimento desses personagens e as características de cada um, pensamento, enfim, eu não vou falar muito porque eu ainda tô meio que impregnada com a história e eu nunca consigo falar direito, eu vou fazer vídeo, tá? Eu quero fazer post também dele. Eu gosto muito dessa coisa de fazer post e vídeo ao mesmo tempo, acho que é bem legal, porque o que eu deixo de falar em um, eu acabo falando melhor no outro, e acho que fica aí bem... os dois se complementam, né? E aí fica bem melhor. Então, aguardem que eu vou falar desse livro, que é muito bom. Gostei muito de ter começado por ele, porque eu acho que eu vou aproveitar muito mais a leitura do Murakami depois de ter lido esse livro, mesmo que ele não apresente todas as facetas da sua escrita, mas quando eu for encarar minha querida Sputnik, que é 84, acho que vai ser muito mais tranquilo e prazerosa mesmo a leitura. Eu já tinha começado também a ler há algum tempo atrás, eu acho que ou no final de março ou no início de abril, acho que foi no início de abril, eu comecei a ler pela primeira vez, né? As Aventuras de Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, que saiu pela Zaha. Essa é a minha edição, é aquela edição luxuosa de bolso, né? De capa dura, papel polo, em texto original. Vem com algumas ilustrações, algumas das ilustrações originais, enfim. Eu simplesmente adorei, eu nunca tinha lido nada do Sherlock Holmes, eu só tinha assistido aos filmes. e, nossa, eu gostei muito, muito, muito mesmo, eu quero ler mais, eu quero ver se agora eu leio os romances dele e também vou falar um pouquinho mais, porque tem alguns contos aqui que eu gostei bastante e eu gostei de ver esse lado mais humano, irônico, bem humorado do Sherlock, que eu realmente não fazia ideia, eu sempre imaginava um homem cisudo e solitário, enfim. Eu não sei porquê, era o que me passava pela cabeça. Super, super recomendo essa edição, é muito bonita, tem um cheiro maravilhoso e adorei os contos. Como eu já falei, maio não foi um mês fácil e ali, meados já do mês, eu fiquei bem pra baixo, bem desanimada, com um monte de coisas, com um monte de situação, enfim. E nessas horas de baixa emocional, a única coisa que eu quero ler é algo que tenha um final feliz, que me mostre que realmente a vida é bela e que apesar dos perrengues, né, apesar de tudo de ruim que possa existir, há finais felizes. Então, quem me salva nessas horas? A linda, maravilhosa Jane Austen. Sim, eu acabei relendo Razão e Sensibilidade da Jane Austen, eu reli assim, numa sentada, eu levei quase o quê? Menos de dois dias pra ler esse livro e realmente me deu um novo ânimo, me deu um novo gás, porque Jane Austen é muito bom. Não vou falar muito também porque já tem post dele lá no blog, eu vou deixar o link pra vocês, mas Jane Austen é sempre maravilhosa, sempre nos trazendo aí questionamentos e críticas sociais que, de certa forma, acabam até servindo aí pra nossa época. Então, super dica, Razão e Sensibilidade. Esse meu exemplar é da Best Bols, no box que eu comprei, que veio o Ema, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito eu ainda estou resguardando, porque eu já vi tanta gente dizer que é a melhor obra dela. Enfim, eu estou guardando. Eu aproveitei nessa fase aí de baixa pra rever os filmes que eu tenho dela, revi Razão e Sensibilidade, revi também Becoming Jane ou Amor e Inocência, como saiu aqui no Brasil, que é falando que seria, na verdade, uma suposta biografia da Jane Austen e nos mostrando como seria, como teria sido, na verdade, inspirado o livro Orgulho e Preconceito. Muito, muito, muito fofo. Adoro e foi um excelente antidepressivo, com certeza. Super indico. E também, na sequência, eu peguei pra ler e me apaixonei. Me apaixonei. A segunda paixão, né, esse ano, foi descobrir a escrita do Milton Ratum em Dois Irmãos. Esse exemplar que saiu pela companhia de bolso e que eu ganhei de presente da minha amada, querida, irmã, amiga e alma gêmea, Bia Barcelos. E eu simplesmente fiquei encantada com essa história dos gêmeos Omar e Iacubi, que se passa em Manaus. E foi maravilhoso. A escrita dele é muito gostosa, é muito envolvente, é de uma sensibilidade ímpar. Não chega a ser poética, né, no decorrer da narrativa toda, mas tem alguns momentos bastante poéticos. E, enfim, é um livro lindo, esse mix da cultura árabe com o norte do nosso país, essa mistura do árabe com índio. Enfim, é muito, muito bom. Eu adorei. Bia, mais uma vez, agora, muito mais ainda. Muito, muito obrigada. Realmente, é uma paixão nova e, com certeza, eu quero ler mais obras do Milton e Cinzas do Norte já tá aí na minha mira. Eu super, super indico. Com certeza, eu vou falar dele melhor no vídeo, tá? Como eu prometi que eu ia fazer. E também vou tentar escrever um pouco mais sobre ele, tá? Super indico. Muito bom. E, como eu já tinha dito que eu não queria esperar muito, que eu tava muito curiosa pra ler, por conta do filme que eu já tinha assistido e que tinha adorado, eu não resisti. E, agora, nessa última semana do mês, eu me entreguei ao Balzac e a Costureirinha Chinesa, do Dai Cigi, ou Dai Cigi. E foi uma deliciosa surpresa, é muito bem escrito, eu gostei bastante. Só que, assim, com relação ao filme que foi, né, o que me arrebatou, que eu já tinha comentado no outro vídeo, o filme é de uma poesia quase palpável. E, já no livro, você não sente essa carga poética tão forte quanto no filme. Acho que, muito por conta das imagens, das locações, né? Acho que a escolha e a atuação dos atores, assim, foi primorosa. Pra quem não sabe, esse é o primeiro romance do Dai Cigi, e ele também é roteirista de cinema. Então, é dele o roteiro, dele de uma outra pessoa que agora eu não me lembro o nome. E o livro, a narrativa, ela lembra um pouco essa coisa de roteiro, porque ela é um pouco mais ágil, um pouco mais direta. Mas, é um livro muito, muito bom, muito envolvente. Ele vai contar pra gente sobre o auge, né, da revolução cultural que houve na China, na década de 60, aí, promovida pelo presidente Mao Tse-Tung. Onde ele fecha as universidades e envia todos os supostos jovens intelectuais, que, na verdade, são os jovens secundaristas, pra sua reeducação nos campos, montanhas da China. Isso é um fato que aconteceu com o próprio Dai Cigi. Então, esse livro, ele tem um certo cunho autobiográfico, porque o Dai, ele também passou por essa reeducação do Mao. E, é muito gostoso, porque o foco maior dele aqui é justamente falar do amor aos livros. Porque, em algum dado momento da história, né, os dois amigos que protagonizam a história, eles acabam, né, se vendo diante de uma mala cheia de livros, né, onde se inclui Balzac, como o próprio nome já diz, Dumas, Flaubert, Baudelaire, Rousseau, Dostoiévski, Dickens. Então, a relação deles, né, com essa leitura, com esse amor aos livros, as aventuras que eles passam, né, nessa reeducação. E é um retrato muito, muito interessante de uma época política, né. Então, eu gostei muito, né, vou falar um pouquinho mais, porque é muito, muito bom, tá. Então, esse exemplar lindo, é lógico, tinha que ser da Alfaguara, tá. Eu achei linda essa capa, porque, né, com a linha aqui, tem o formato da costureirinha, ao mesmo tempo que parece uma estampa, né, de uma seda bordada, enfim. Achei muito bonita essa capa, uma edição realmente muito, muito bonita. Vale muito a pena, super indico. E, como eu falei, eu vou fazer também um vídeo falando mais sobre ele, tá ok? Vou ver se sai ainda essa semana, ou esse final de semana, tá. Super indicado. Eu tive muitos livros, como eu falei, eu deixei de ler muita coisa, porque eu comecei, parei, não engatava. Enfim, uma dessas minhas leituras que não seguia, e eu não queria simplesmente parar, porque é um livro muito bom, eu já estava gostando muito, mas eu não conseguia mais me ligar a ele. E que eu vou retomar agora, é As Feridas, de um leitor, do José Castelo. Essa minha edição é da Bertrand Brasil. E, assim, é um livro muito bom, também é um livro com crônicas, com alguns textos, né, do José Castelo, falando sobre também a literatura, sobre a escrita, sobre a leitura. Então, eu já tinha comentado sobre ele, eu vou, né, retomar a leitura agora. E super indico também, porque realmente é muito bom. Um pouco que eu li já me deixou, assim, super intrigada, e eu já comecei a marcar, porque, como eu disse lá, nos 25 fatos sobre mim, sim, eu marco os meus livros. Sem dó, nem piedade, eu adoro. Tá, então, essa é uma leitura que foi abandonada, entre aspas, mas que já voltou a estar em curso. Bem como o... Não está muito legal essa capa, não dá muito para ver, mas é 10 Mulheres, da Marcela Serrano. Eu, se eu não me engano, a Marcela Serrano é chilena, eu não me lembro ao certo, eu vou deixar aqui para vocês. E conta a história de nove mulheres que se encontram, né, num fim de semana, numa espécie de hotel fazenda, para uma sessão, digamos assim, de análise em grupo. São nove mulheres, cada uma de um nível social diferente, com histórias de vida completamente diferentes, mas que a gente se envolve com a história de cada uma delas, e vai descobrindo pontos em comum. E a décima mulher é, no caso, né, a terapeuta. Natália? Gente, me deu um branco agora. Acho que é Natália ou Natasha, tá, o nome da terapeuta. Também é uma das leituras que está em curso, e eu estou gostando muito. E vou vir depois falar um pouquinho para vocês, tá? É muito, muito, muito bom. E, como eu falei, né, o Gelé Geral, também falo dos livros que eu adquiri. E, sim, esse mês, eu ganhei um livro. Na verdade, eu ganhei um livro da minha querida Tatiana Dantas, que é uma menina linda, meiga, inteligentíssima, que eu tenho certeza, assim, que vai ser uma excelente profissional dentro da área que ela escolheu, que é a psicologia. E, nossa, eu acho que é uma pessoa, assim, que vai trazer muita coisa boa, que traz, na verdade, muita coisa boa para quem convive com ela, porque é uma delicadeza de pessoa. Ela tem uma sensibilidade aflorada, um senso de humanidade tão forte e que sempre me comove. Além de escrever belíssimamente, bem, tá? Eu já vou deixar aqui a indicação do blog da Tatiana, que é no País das Entrelinhas. A Tati tem um gosto excelente também para a leitura, além de escrever muitíssimo bem. E ela me presenteou com esse lindo volume da coleção Novíssimos, da Leia, que eu quero muito, muito concluir. Ela me deu de presente, Por Este Mundo Acima, da Patrícia Reis, que é uma escritora portuguesa que eu já conheço, porque eu tenho já li dela Morder-te o Coração, que saiu pela língua geral. Gosto muito da escrita da Patrícia e eu estava louca, né, para ler esse aqui também. E, Tati, linda, como eu já te falei, eu fiquei muito, muito feliz. Esse presente, assim, foi um bálsamo para esse mês, tão difícil, tão tumultuado. E você me deu esse carinho. Muito, muito, muito obrigada. Com certeza, a leitura dele vai ser algo duplamente especial, tá? Muito, muito obrigada. E assim que eu ler, eu venho contar tudo para vocês sobre Por Este Mundo Acima, tá? E, por hora, eu acho que é isso. Essas foram as minhas leituras, né? Um pouquinho de tudo, né? Dessa confusão toda desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. E também quero agradecer muito, né, aos novos inscritos, que todo dia, né, aparece mais alguém. Eu fico muito, muito feliz com a participação de vocês nos comentários. Agradeço demais. E eu já falo, não adianta, eu não consigo fazer vídeo rápido, esse é meu jeito. Então, se vocês conseguem aguentar 15, 20 minutos, né, dessa pessoinha prolixa aqui falando, eu fico extremamente feliz, tá? Então, voltem sempre. Eu espero vocês aqui. Adoro a presença de todos. E é isso. Então, um beijo para vocês e até mais.